Oi, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do Universo da Elétrica Educação Profissional, aqui é a nossa escola online Essa aula a gente está disponibilizando aí para você, que é assinante do nosso canal aqui no YouTube, o canal do Universo da Elétrica do Sr. Jadson Caetano A gente vai falar aqui sobre a parte trifásica Você tem um sistema trifásico chegando, seja no comércio, seja numa residência, enfim Você tem que fazer o que a gente chama de balanceamento das fases, tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre isso O que é isso na prática? O que significa balancear as fases e por que fazer, tá bom? Então vou dar um exemplo prático aqui, numa aula muito didática E novamente, você vendo tanto a tabela quanto o diagrama aí dos circuitos, tá bom? Então eu peço a você que já clique em gostei, é muito importante você clicar, tá bom? Para a gente poder estar produzindo mais aulas aí para o canal aí gratuitamente Para ajudar tanto você quanto os outros profissionais da área da elétrica Então vamos lá, veja aqui você vê, ó Você vê aqui, né? Um quadro de cargas, né? Nesse quadro de cargas você vê aqui, ó R, S, T, né? Na parte direita aqui dessa tabela R, S, T são as três fases, né? Fase A, B, C, que você queira Fase 1, 2, 3 Na primeira... Estou falando aqui da parte direita aqui da coluna Na parte esquerda aqui da tabela, né? Na parte esquerda aqui da tabela você vê essa primeira coluna aqui É o número 1, 2, 3, 4, 5, até o 19 São os números dos circuitos, tá? E aqui eu tenho 3 circuitos de iluminação, né? 2 TUGs, 2 TUGs Aí vem 1, 2, 3, 4, mais 5 circuitos de tomada de luz geral, né? TUG E mais um monte de TUGs aqui Eu peço que você lê aqui cada tipo, tá? Então basicamente você tem aqui vários circuitos de tomada de iluminação E as três fases O que significa balancear as fases? Significa você pegar a potência desses circuitos E colocar o mais igualmente possível em cada uma das fases Para que elas não fiquem sobrecarregadas Imagina, se eu pegasse todas aqui e colocasse só na fase R A fase R ia ficar sobrecarregada Com toda a carga em cima dela E as outras fases inutilizadas, né? Ou seja, você teria um sistema trifase Dimensionou o projeto todo para um sistema trifase E sobrecarregou uma fase só O que é que poderia acontecer? Essa fase poderia, ficando sobrecarregada Entrar até aí, né? No sistema em si Com essa fase sobrecarregada Criar um desequilíbrio no sistema No sistema elétrico lá Que está chegando na residência Podendo causar até acidentes na instalação mesmo, tá? Então por isso que é importante a gente fazer esse balanceamento Para ter o equilíbrio das três fases Tá bom? Você não tem uma queda de tensão Você não tem, enfim Proteger sobre esses diversos fatores Então na prática De fato, o que significa balancear as fases? Isso aqui, ó Se você for olhar aqui nessa coluna aqui, ó A fase R Depois olhar a fase S Depois olhar a fase T Você vai ver, ó Circuito 1 Veio para a fase R Circuito 2 Veio para a fase S Circuito 3 Veio para a fase T Então três circuitos de iluminação Potências aqui semelhantes Coloquei um em cada fase Tá bom? Aí vem aqui agora de novo, né? Um circuito de Tuga aqui de 1900 Coloquei na fase R Um circuito aqui de 1000 Coloquei na fase S E assim vai sendo distribuído Nas três fases Cada circuito desses Então veja O que é que vai acontecer aí Vai acontecer que Quando eu somar a potência Eu vou ter que fazer isso De que forma? De tal forma que Quando eu somar a potência De cada fase dessas Veja aqui embaixo É a carga instalada Certo? A demanda E a corrente em si Então a carga instalada Ó É 47.828 VA Potência aparente Unidade de potência aparente Aí eu tenho aqui Na fase R Eu tenho quanto? 16.320 Na fase S Eu tenho 15.715 Na fase T Eu tenho 15.793 Então você vê Aqui Você vê aqui Que a potência total Foi distribuída aqui Nas três fases Então na prática é isso Peguei a potência geral Peguei a potência geral Do sistema E fui dividindo ali Nas três fases Para não sobrecarregar Nenhuma delas Tá bom? E perceba que Até o circuito de iluminação mesmo A gente colocou um em cada fase Porque imagine Por exemplo Uma das fases Caísse no sistema E todo o circuito de iluminação Estivesse só nela Então essa é outra dica prática Então você iria ficar ali Sem Sem a sua Sem a iluminação De todo o recinto ali De todo o estabelecimento comercial Por exemplo E você dividindo nas três fases Caso por algum acaso Uma das fases caia Do sistema Você ainda vai ter iluminação Em boa parte ali Do estabelecimento Então essa é outra dica prática também E você vê que no final Quando eu somo As potências aqui Foram bem divididas Tanto que Quando você pega aí a demanda E vai calcular a corrente também Você vê aqui Que na fase R Eu vou ter 57.4 amperes Na fase S 57.5 Na fase T 56.5 Evidentemente aqui Eu vou ter a parte Do cálculo da demanda Também Porque a parte Do cálculo do projeto 5 Eu não vou entrar agora Em detalhes A parte é que eu quero Que você frise Que está fazendo Projeto sistema trifásico Você vai ter que balancear Essas fases Dividir as cargas Igualmente entre elas Você viu aqui Um exemplo prático disso Dê uma pausa E fica olhando A divisão das potências De cada circuito desse Que você vai Ver iluminação De melhor forma Vamos ver agora No diagrama do circuito Como é que fica Tá bom Então Você vai ver aqui agora Justamente O esquema multifilar Desse projeto Que a gente Conversou aqui Você vê aqui Alguns detalhes Certo Sobre os quais Eu também não vou Frizar agora Mas assim A divisão Eu tenho aqui As fases R, S e T Eu quero que você veja Por exemplo Pegando como exemplo O circuito 1 Você vê que ele vem Para a fase R Está vendo O circuito 2 De iluminação Cadê o circuito 2 Vamos procurá-lo O circuito 2 De iluminação Está vendo ele aqui Conectado aqui O jump Da fase S Como a gente viu lá Na tabela E o circuito 3 Vendo aqui Para a fase T Então você viu lá Na teoria A gente falando Dando aquelas dicas Esse circuito aqui Vai ficar na fase R Esse aqui Na fase T Na fase S E aqui você está vendo O diagrama Como vai ser feita A instalação em si Está bom assim? E evidentemente Pegando uma das fases Aqui A gente está mostrando A fase aqui Evidentemente Vai sair do barramento Do neutro Ou neutro Então basicamente É isso E além disso Evidentemente A NBR 5410 Ela prevê circuitos De reserva Então aqui Você vê O esboço Do quadro Seguindo as recomendações Do projeto Eu peço que você Clique em gostei Nessa aula O meu Instagram É Jadson Caetano Oficial Eu peço a você Que me siga por lá Para ficar com dicas Também receber dicas O Instagram Do Universo da Elétrica É Arroba Universo da Elétrica Siga a gente Pelo Instagram Que a gente sempre está postando coisas lá Tá bom E também tem mais redes sociais A gente também tem página no Facebook Universo da Elétrica E também É o professor Jadson Caetano Que é Jadson Caetano 23 É a nossa página lá no Facebook Se ainda não é inscrito aqui No nosso canal Inscreva-se Tá E deixe aí Seus comentários Peguei esse exemplo prático Aqui para mostrar A você Tá bom Não esqueça de clicar em gostei Tá bom assim Um forte abraço Do seu amigo professor Engenheiro eletricista Jadson Caetano Até a próxima E aí 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 Obrigado.